vou mostrar pra vocês como é que a gente pode aumentar a nossa produção de cana como é que a gente aumenta a nossa produção de cana então tem aqui essas matrizes aqui que eu tenho na minha casa e daqui a gente vai tirar cada cana desta aqui eu vou filmar bem de pertinho, isso aqui é um olho de cana cada olho de cana desse aí vai dar um pé de cana repare bem, uma cana dessa é a cana caiana vai dar um litro, um litro e meio de um litro, um litro de caldo de cana um litro de caldo de cana custa 10 reais então com uma cana dessa a gente consegue 10 reais fazendo caldo de cana pronto, beleza, guarda isso aí, 10 reais uma cana que você vai apurar, certo? uma cana dessa também você consegue mais 10 mudas ah, mas tem mais, não, mas é porque muitas não brotam, né? consegue 10 mudas boas para brotar, para fazer novos pés então daqui, se eu tenho 20 canas aqui, vezes 10 vezes 10 mudas cada uma, vai dar 200 mudas de cana aqui só dessa torceira aqui eu tiro 200 pés de cana que eu vou tirar aqui desses 200 pés de cana, tá bom? isso em um ano, a cana é anual, né? se eu tirar agora, tiro 200 o olho, vou ter 200 pés de cana isso é normal esses 200 pés de cana, cada cana 10 reais, né? vendendo o caldo de cana, né? se você for vender mais barato, é claro que ela sai de 3 a 5 reais a cana mas vendendo o caldo de cana, você vai apurar aí, né? 2 mil reais, pronto, 2 mil reais, ainda é pouco vamos para frente agora vou pegar esses 200 pés de cana, tirar 10 mudas de cada um isso no primeiro ano, né? depois de um ano, você vai pegar 200 canas que você vai ter e tirar e multiplicar por 10 vai ter 2 mil, vai ter 2 mil, ó, como vai ser, o negócio é exponencial 2 mil mudas, 2 mil muda, opa, já é diferente 2 mil muda, vezes 20, né? são 8 mil canas, 8 mil canas a 10 reais o caldo de cana você vai ter aí, é... 80 mil reais de caldo de cana, pronto vou parar por aqui, porque é muito, muito caro é claro que esses 80 mil reais, não é uma pancada só aí, um dia, não isso é a sua safra, né? sua safra de moagem, naquele verãozão você vai moer 80 mil canas, beleza? verão, 3 meses, 4 meses, ali você vai conseguir esses 80 mil reais forte abraço e se inscreve aí no canal